Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial para falar de lançamento da Rede Globo e dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre falas da terra. E o primeiro fato dessa lista é que falas da terra vai mostrar 21 indígenas de diferentes regiões do Brasil contando a sua própria história. O segundo fato dessa lista é que entre os 21 indígenas entrevistados estão caciques e pajés, mas também tem médicos, biólogos, youtubers, advogados e artistas. O terceiro fato dessa lista é que falas da terra também contará histórias sobre a pluralidade e a lutas dos indígenas pelo direito de existir, além de trazer um resgate histórico de valorização da cultura e proteção da natureza. O quarto fato dessa lista é uma informação barra curiosidade bem interessante, pois vários integrantes da produção de falas da terra também eram indígenas e contribuíram demais para o especial acontecer. O quinto fato dessa lista é que falas da terra foi produzida pela rede amazônica que faz parte do grupo globo. O sexto fato dessa lista é mais uma informação muito importante, pois falas da terra faz parte da série antológica falas, que além de falas da terra, já teve o especial falas negras e falas femininas. No sétimo fato dessa lista eu trago a data de estreia de falas da terra. O especial vai ser exibido pela primeira vez na TV brasileira no dia 19 de abril. E aí eu entro no oitavo e último fato dessa lista, pois no dia 19 de abril é celebrado aqui no Brasil o dia nacional dos povos indígenas. E esses são os oito fatos sobre falas da terra. Novo especial da Rede Globo que também estará disponível na Globoplay. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre falas da terra Raquel, não disse aqui. Pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais com a Robinho e que aos TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!